Beleza, e aí é o Toxigamers, tudo beleza aqui? Faleu que nós estamos de volta com o canal NickDem, isso aí galera E hoje aqui com Mortal Kombat 11, mano, isso aí Vamos estar jogando aí o Mortal Kombat 11 hoje Eu acabei de terminar o live de Naruto, mano E tive que... Eu esqueci que eu ia fazer um vídeo, né? Mortal Kombat 11, até esqueci de falar na live Então, mas tamo aí, cara Vamos aí fazer aí Mortal Kombat 11, mano Jogar aí o Mortal Kombat 11 Primeira vez que eu tô entrando no game, tá? Já adiantei algumas coisas aqui do início Eu ia ter que aceitar aqui o serviço, mano Eu não consegui aceitar e acabei saindo do game Ótimo, parabéns Ah, tem que rolar aqui, peraí Não tá rolando nada Eu só tô meio cagado aqui, né? Vai variar, vai variar Bom, tá a mesma coisa aqui do Justice 2, né? Gra... áudio médio, tá bom, tá bom assim, cara, tá bom Vamos continuar aqui Tá com K aqui, né? Obviamente, por causa do jogo, né? Conquer Lutar, conquistar Construir 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 Beleza, vamos aqui Conquistar Tem história aqui, vamos aqui na história Pra primeiro tutorial básico, não Não precisa de tutorial, não Média Faço, média, né? Legendas, sim, por favor Ai, ai, então vamos lá, galera Já fizemos, já Terminamos a moda de história do Injustice 2, né? Pra quem não viu Eu recomendo que assista, tá? Recomendo que assista bem bacana Aí, fizemos moda de história em lives Aí, beleza? Não sei se eu vou trazer Tá trazendo o Mortal Kombat 11, né? Depende aí de como for Aqui o feedback do vídeo De como for Na visualização Talvez eu traga aí Com vontade de visualização Então, vamos ver aí Se tiver bastante aí Se tiver bastante like O que a gente faz aí? Vamos ver Não é uma média de 5 likes 6 likes Já tá ótimo já E tiver uma conta de boas De visualização A gente faz a série aí Decido fazer aí o vídeo Também no vídeo Eu não vou demorar Tanto fácil, tá, galera? Galera, vamos ajudar eles aí Pra ver se a gente não está Mas vale os principais ali O Ken, o Zero O Esforçam Que eu vou mostrar Para melhor Mais O Sinos Pra ver O Sinos 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 Você está usando o meu amuleto. Enfim, você abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam. Verdade é essa que acabou me expulsando. Na verdade, desbracei, Shinnok. É desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. Começarei por você. Como, Raiden, nem você consegue matar um deus ancestral. Há destinos piores do que a morte. Não, 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 não. Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha filha. Esse não era seu destino, Shinnok. Mais uma vez, o deus do trovão perturbou o equilíbrio da história. Mas saiba, a narrativa do universo se curva à minha vontade. É só uma questão de tempo. Não, 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 não. A vontade. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack e também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage, apresente-se. Sua liderança perícia em tempos de guerra lhe conferiram uma moção à comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em um teste final. Eu preciso bater no meu superior. Tá senhora, no caso. Vamos lá então, sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. Beleza, galera. Vamos lá. Primeira batalha aqui, basicamente. Provavelmente é a mesma coisa do Injustice 2, né? Tá com a mesma coisa, os mesmos botões, mano. É uma interface assim, ó, né? No botão de menino, não é uma coisa, cara. Também os dois foram feitos pela Warner, né? Pela mesma empresa, pela mesma empresa, não sei, mano. Não sei. Eu não pensei em empresa nenhuma, mas com certeza que a mesma empresa é muito igual, né? Tanto que os dois veio junto aqui no pacote que eu pedi. Vamos lá, vou botar aqui para iniciar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eita, sai sangue, nossa, que carilho Ó, deslouco aqui, mano Dizinho que eu gosto, tem que fazer o link, cara, olha Nossa senhora É uma velocidade bacana, que eu curti, entendeu? E eu Nossa Ai, caramba, que bom Vai por pouco também, hein? Comandante Cage, pronta pro serviço Deus parabéns, comandante Ah não, pai, tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, comandante, eu tenho o meu Estrelar em mais uma sequência imitação de ninja não é bem dever Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter Ai, gente, eu tô bem aqui General Blade, Cassandra Cage O que foi, Raiden? O submundo Precisamos quebrar o gelo Talvez haja uma explicação Liu Kang e Kitana já foram aliados Eles foram transformados pela maldade de Shinnok Não são mais os campeões que conhecíamos Temos que atacá-los antes que seja tarde Já tava na hora da ação cara a cara Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana Fica a catedral de Shinnok O real trono do poder Se o destruirmos, os mortos vivos cairão E a ameaça ao plano terreno acabará Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim Mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos vivos Isso nos garante tempo para infiltrar a catedral E destruí-la de dentro Se encurralarem, a gente não dá pra sair Para garantir a sobrevivência do plano terreno Todos nós precisamos nos sacrificar Já faz dois anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda Que só fala de sacrifícios Você não tem uma família a perder Entendo a perda, Johnny Cage Raiden tá certo, Johnny Não estamos prontos pra outra guerra Temos de enfrentar o exército do submundo agora Antes que o Liu Kang traga ele aqui Tura 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 É bom o Raider ter uma boa distração em mente. Recuem! Ou sintam a fúria do protetor do plano terreno! Estimulasse! 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 Tchau, tchau. 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 Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendido. Corram! Explosivos não, Valoras! Já disseram que você é igual a sua mãe. Beleza galera, vamo lá. Nossa cara, o jogo até que é bacana né, dá pra ver a história, só que eu não sei muito bem porque eu não conheci a história do Mortal Kombat, cara. Porque eu não joguei o 10, né, tá no Game Pass, mas eu nem tinha jogado ainda. Nossa senhora, isso aqui é muito mal daquilha, gente. É muito sangue, uma longa vez. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Como estamos? Dá 10 minutos. As colunas de apoio estão afastadas demais. Quer ajuda? Negativo. Só nos dê cobertura. Mas 10 minutos? A gente tem que sair daqui em 5. Estamos na merda agora. Tem C4 extra, né? Sim, e daí? Pra gente ganhar tempo. Imperador, Imperatriz, os seres terrenos capturaram o Templo de Osses. Mais um raizinho. Mais um raizinho. Ele é a distração. De prontidão. O que? O que? O que? O que? O que está acontecendo aí? Te dou cobertura, general. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Beleza, bora lá galera, o game tá da horinha cara, você vê que a mecânica é igual a do índice 2 né, mas tem mais velocidade no bloco né, a câmera tá mais perto né, a câmera tá mais perto né, a câmera tá mais longe, é, que maneiro, tá horrível a figura do sério galera, o problema não é a história aqui, então aí vamos fazer o seguinte galera, vou fazer o sério desse jogo, mas o menino eu vou durar o 10 tá, mas pelo menos tá um pouco mais informado sobre a história, vou dar um vídeo né, só me explicando o melhor da história, aí eu jogo o 10 tá, e a gente vai tá preparado aqui pelo menos, a história aqui parece bacaninha cara. Como é que dá esse jogo? Tá merda, errou. Nossa, queria usar o especial. O que vai A é é ó ó é ó Vamos lá. Vamos lá. Vale não. Eita, o cavate está aqui. Finalizada Ela está presa, Cassandra Cade Que fim triste para o Escolhido O Raiden está certo O Sinnoh te transformou numa causa perdida Vamos lá Forte, outro Boa menino Boa menina Cassa Cade Pode esperar Boa menina Boa menina Boa menina Boa menina Boa menina Eita General, está me ouvindo General, mãe Estou aqui, Cass Aguenta, vamos tirar vocês Esquece Cass Eu não vou escapar dessa O que? Eu não vou te deixar pra trás Leve sua equipe embora É uma ordem É o seu dever O meu dever é terminar a missão Não, mãe Não, não vai Eu te amo, Cass Dê um beijo no seu pai Boa menina Mãe, não, não Mãe Mãe Ela deu início à sequência de detonação Anula isso, Jackie Não tem como anular Comandante Nossa ordem era sair daqui Nossa ordem era sair daqui Não tem como anular A sua mãe morreu como guerreira Tomara que tenhamos a mesma sorte Isso só pode ser brincadeira Que bom que voltaram Como a missão Não 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 sem o poder da catedral estamos sozinhos somos vulneráveis quem é você? uma deusa ancestral do raiden que veio nos provocar? não, quitana, sou muito mais, contemple mas que poder é esse? eu sou crônica, guardiã do tempo as areias do tempo guiam o destino dos reinos e de todas as almas neles eu as criei para manter os mundos em equilíbrio mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do raiden vocês dois sentiram essa dor mais intensamente o que podemos fazer? o passado é passado, não é? não precisa ser, pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história porém mesmo com tanto poder, não posso criar essa nova era sozinha como essa nova era será diferente? de muitas formas mas o mais importante não existirá um item como começamos? você fugiu da justiça por muitos anos e arrancou toda... beleza galera, já tá bom até aqui, né? vou tá com o menu principal mano, gostei do jogo, cara, o jogo é bacaninha, velho se vocês quiserem, galera, vai deixar o like aí, ó 6 likes, no máximo aí, 20 visualizações, lembra? eu trago a série desse jogo assim porque vai ser em live ainda não vai dar pra você prestar tanta atenção nas cutscenes, né? porque fica um pouco baixo só vai poder ver a legenda ali, não sei que você não se preocupe, só ver o combate ali, eu conversando com você, beleza? que eu não sei, cara, talvez eu trago sim, cara, porque eu achei o game bem bacaninha, velho, deixa eu ver os personagens que tem aqui liberado pra mim local, deixa eu ver... deixa eu ver... deixa eu ver os personagens que tem, ó, tem alguns personagens daorinha aqui, deixa eu ver aqui, olha só, tem até o coringuinha, né? que tem a versão top, né? a versão topada do game os corpos, viseiro... King aí, deixa eu ver quem mais aqui, a Jade, eu gosto bastante dela então só, o único Mortal Kombat 10 que eu joguei foi o de celular, cara o gamepad foi a primeira missão, depois eu parei no que mais jogar mas aí, galera, eu trago, se vocês quiserem, eu tenho esse terminador aqui, ó se vocês quiserem, eu pago aí pro 6, mano, pago a série aí pro 6, é isso a gente joga aí, ganha umas conquistas, né? terminando o jogo, e é isso, galera obrigado por ter assistido até aqui, se gostou, vai deixando o like e se inscrevendo no canal, mano é isso, é só isso mesmo lembrando, se quiser a série desse jogo, deixa o like se inscreve no canal, eu vou estar trazendo em live, beleza? ó, aqui 5 likes ou 20 visualizações, eu vou estar trazendo esse jogo aqui, beleza? é isso, valeu fui! tchau